Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou Fabiana Guevara, Personal Organizer. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns tipos de dobras de bermudas e shorts, tá bom? Espero que vocês gostem. Não se esquece de se inscrever e curtir, vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês hoje a dobrar bermuda, certo? São três tipos de dobras. Primeiro, tá? Estando esticadinha aqui, você vai pegar o cavalo aqui, essa parte, dobrar e você vai fazer um retângulo. E vamos dobrar. Vai ficar assim. Você pode colocar em cascata, um sobre o outro, ou se ele tiver dobrado menor, vou dobrar a bermuda aqui. Você pode colocar na gaveta, tá? Outra dobra. Dobrou o cavalo também, pra ficar um retângulo. Eu vou dobrar ao meio. E vai ficar exposto a parte do bolso. Ah, eu não quero que fique essa parte. O filho do bolso traseiro. O filho do bolso traseiro. Vou colocar aqui. Certo? Você tem o bolso traseiro exposto. Deixa eu botar outra. Esse aqui é um pouco menor, o short um pouco menor. Da mesma forma, pegando aqui o cavalo. Tá? Dobrando aqui. E aqui. Fez um retângulo. Assim. E este aqui, agora. Tá vendo? Tá vendo? Um jeito de mostrar o bolso de trás. Certo? E este aqui, este aqui, ó, está na amostra este bolso, certo? E agora eu vou mostrar esta aqui. Olhinha, um doido ao meio, assim, o cintinho, ó, vou dobrar. Deixe o dente, certo? Ou, daquele jeito que eu cimento aos cintinhos. Deixando aqui. E vamos fazer tipo um diálogo. Você pode colocar em pézinho na gaveta, ou assim. Sempre prestando atenção nesta parte aqui, ó, para que ela fique toda dentro e fique alinhada, certo? Por hoje é só. Obrigada por vocês terem assistido.